Música A professora e escritora Ana Rocha foi homenageada com a medalha Tiradentes nesta terça-feira em sessão solene no plenário da Alerj. Responsável pela homenagem, a deputada enfermeira Rejane destacou que esse é um reconhecimento a uma mulher guerreira que construiu uma história de luta pela democracia e pelos direitos das mulheres. A Ana é muito merecedora desse prêmio. Ela na realidade contribuiu inclusive para o meu mandato para que a gente estivesse aí à frente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres e ela representa as mulheres aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que esse momento onde a gente reforça a democracia no país, reforça que a luta das mulheres tem que estar à frente, o feminicídio, sabe, explodiu no Rio de Janeiro. Então ela representa todo esse legado e o que a gente ainda precisa fazer para que a mulher tenha dignidade no nosso estado e no nosso país. Ana Rocha é psicóloga, pós-graduada em Políticas Públicas e Governo e mestre em Serviço Social. Foi presidente do Comitê Estadual do PCdoB, onde liderou por 18 anos as lutas políticas e sociais do partido no estado. À frente da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura do Rio, ela criou o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, o CODIM, e instituiu o Prêmio Nízio da Silveira, que premia as cariocas que se destacaram na defesa das mulheres na cidade. Para ela, receber a maior honraria da Alerje mostra a importância de seguir com a luta feminista no estado e no país. Para mim é uma emoção muito grande, porque a medalha Tiradentes, só pelo nome, tem um simbolismo da luta pela liberdade, da luta pelo Brasil. E a perspectiva de aprofundar a democracia no Brasil, para mim, é muito importante, porque eu venho lutando pela democracia, pelo futuro de justiça social e de igualdade há muito tempo. Então, essa medalha, neste momento, tem um simbolismo de afirmação da democracia e de homenagem a todos aqueles que lutaram por um Brasil melhor e democrático. Legenda Adriana Zanotto